deixa o like, ajuda demais o meu timão e você fica depois desse lance isso, você já pode chegar, vem no gol Yasmin, entrou na área, foi pro fundo cruzou pro meio, agora faz Vicky GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vicky, gol do Corinthians isso é que eu chamo de gol com o dedo do técnico um ótimo lançamento na esquerda a Yasmin dominou, olhou, com calma só deu pra Vicky, falou Vicky, é só dar aquela chapada e abrir o placar pro timão a Vicky que acabou de entrar deu uma chapada com a perna direita jogando a bola pro fundo das redes Vicky, o gol é seu garota Vicky, o gol é seu garota é gol, o preto e branco é gol das pravas contra o Libertad Limpém, o Ju obviamente, méritos totais aí das atletas a Yasmin, um baita Música 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 Música